O primeiro a ser imunizado contra a covid-19 em Paripueira foi o doutor Benedito Martins Ele é médico urologista, mas atua como plantonista no pronto atendimento Pan Raquel Vasco há 13 anos no município Após ser vacinado, ele falou o quanto é importante se vacinar contra a doença, uma vez que não há um tratamento científico Não existe, no momento, nenhum tratamento, cientificamente falando A vacina, antigamente era feita com 20 anos, 10 anos Hoje a tecnologia mudou, as coisas mudam Eu era cirurgião que operava, fazia cirurgias grandes, grande cirurgião Eu fui vencido pelo robô A vacina é realmente altamente importante Então eu convido a vocês para que todos se vacinem Além do secretário municipal de saúde Alexandre Mendonça, o atual prefeito Abraão Moura Também participou da solenidade, junto com Sibeli Moura, deputado estadual O dia de hoje é um dia especial, um dia de esperança A esperança bateu na porta dos paripoerenses no dia de hoje Então chegou hoje 47 vacinas para imunizar a todos os profissionais da saúde Principalmente da linha de frente do Pan Raquel Vasco e do síndrome gripal E com fé em Deus, um futuro bem próximo Queremos imunizar todos os paripoerenses para daí voltarmos a ter uma vida normal A vacina chegou aqui em Paripoera e a vacinação iniciou Iniciou inicialmente por um médico Que vai representar todos os profissionais de saúde nesse momento simbólico E agora os profissionais já começam a se vacinar Essa primeira fase vai ser prioritariamente para os profissionais de saúde Quem está na linha de frente, atuando contra esse vírus Para que a gente possa vencer A vacinação aconteceu no Pan Raquel Vasco, no centro da cidade, às 4h40 da tarde Então, nesse momento, o senhor Benedito Eu gostaria de convidar o mesmo E aí E aí E aí